E aí, mano, beleza? Tranquilo? Beleza. O que que vamos fazer aí hoje? No cabelo, tu faz o degradê alto. Bem alto, gente. Bem alto aqui. Daí, mais ou menos desse jeito, sim, ó. Ai, show. Nossa, curta esse cara aí, mano. Curta esse cara, né? Da hora, então. Sigo ele. Então, bora lá. Bora lá. Fazer, então. Tchau, tchau. Tchau.